Fala aí, cambada! Beleza? Estamos começando mais um React, vídeozão que vai ao ar todo domingo às 18 horas pra alegrar o seu domingo, pro finalzinho do domingo ser mais divertido um pouco aí. Pra você que não conhece a Microforce, mano, a Microforce é um canal automotivo, nós temos vídeo todo santo dia. Isso mesmo, todo santo dia, às 18 horas. Nós temos um conteúdo bem diversificado. A gente tem esse tipo de vídeo aqui, que é os React, tem os Top 10, mas também tem os Test, tem os Acelero, tem os Comparativos, tem as Dicas de Crânsito. Mano, tem muita coisa, tem mecânica do barulho, tem muita coisa, tem Project Car, tem Project Car dos amigos, dos chegados, dos inscritos. Os meus Project Car é, bicho, eu tenho um Jetão Turbão, uma Mariana 5Tec e um Opalão Turbão. Pensa, o Jetão tem mais de 70 vídeos na playlist dele, cara, é o carro que tem a maior playlist. Tem Test, tem Xabu, tem Surra em Camaro, tem Acelero com AMG, tem muita coisa. A Mariana era um carro que era abandonado, nós estamos ressuscitando ela, trazendo os seus dias de glória novamente, né? E tem também o Opalão, é bicho, tem um Opala 76SS, a gente fez toda a restauração do carro, era um carro que era muito zoado. E agora tem a saga da remontagem da mecânica, a gente tá montando 6 cilindros, turbão injetado. Então pensa, meu amigo, é um conteúdo muito da hora, todo santo dia às 18 horas tem os videozão. E esse aqui é especial pro domingo, né? Os vídeos do sábado e domingo é um pouco diferente, né? A gente deixa pra durante a semana pra pôr os projetos, testas, as coisas aradas que a gente faz aí, os aceleros, as pistas, né? E no final de semana a gente coloca os vídeos mais de boa, no sabadão é top 10, hoje é o react, pra galera dar uma relaxada aí, beleza? Como eu falei, se inscreve no canal, você não vai pagar nada por isso, conteúdo totalmente gratuito e vai dar aquela moralzinha. Deixa teu like nesse vídeo aí e tem a opção Valeu Demais, mano. Se você gostar desse conteúdo, você pode fazer uma doação pro canal. Qualquer valor vai ser muito bem-vindo e vai ser revertido para os projetos das carangas, beleza? Isso do posto, meu nobre. Tô aqui no meu estúdio, né? Dei uma remasterizada aí, uma melhorada no estúdio aí, melhorei a iluminação, né? Fiz umas coisinhas diferentes, comprei um microfoninho de lapela, tô usando o headset pra poder ouvir melhor o áudio, o retorno. E é isso aí, bora, vamos ver o que que essas lasanheiras aí, que essas desgraças fazem no trânsito aí, bora lá. Olha lá, tudo faceiro, acabou de pegar a caranga, novinha. Nossa, mano! Meu sapato, bicho, como é que consegue fazer isso? Cara, isso aí tem que puxar devagar, mano. Não dá pra dar tranco. Não dá pra dar tranco. Caraca, mano. F***! O cara fica louco, né? Olha a ideia do cara, mano. Ele colocou no piloto automático, né? O carro mantém a velocidade que ele programou. Soltou o cinto e tá dirigindo o corpo pra fora. Depois dá merda, né, mano? Depois você arrebenta aí. Pior que você arrebenta os outros, que não tem nada a ver, né? Olha aí a ideia do cara, bicho. Hum, não vai conseguir parar. Por que que o cara freou do nada, mano? O caminhão não para, cara. Carregado, mano. Pronto. Ó, um segundinho de besteira, hein? Ó, veio o bombeiro, ó. Ah, esse cara não fez isso, mano. Nossa, que filha da puta. Se dá multa, tá? Pra quem não sabe, claro, não sei no país deles, né? Mas aqui no Brasil dá multa. Você não dá passagem pra veículo... Como é que se fala? Oficial, né? Ainda mais quando ele tá pedindo passagem. Olha que caralho, mano. Nossa, velho. O cara do bombeiro foi muito bonzinho. Tinha passado por cima. Tinha empurrado. Nossa, velho. Ah, que filha da puta, cara. Olha o que o cara fez, mano. Nossa. Ui. Ainda bem que todo mundo conseguiu parar, hein? Que cagada, hein? É, bicho. E sorte que também não veio ninguém atrás embalado, né? É. O cara daquilo atravessar um rio com o carro. Nossa. Nossa. Eu achei que ia arrancar também o para-choque. Arrancou o toco, mas deu no vírgula do carro. Acabou o carro. Clássico, né? Clássico. 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 Ih. E desgraça. Quem tá errado aí, não sei. Ah. Será que passou mal? Passou mal, né? Não, passou mal nada. Deu uma ré agora. Dormiu, velho. Certeza, dormiu. Como é que esse cara vai parar aí, mano? Keep going, keep going. There we go. Estourou a airbag. Puta que bosta. É, esse bombeiro não foi tão bonzinho igual o outro, não. Ah, tá. Parabéns, seu idiota. Olha a merda que você fez. Otário. Ah, dormiu, né? Dormiu. Ih, arrampou, mano. Bateu forte. Ou dormiu, passou mal. Porra, que porradão, hein, mano? Fácil machucar o pescoço, né? Ué? Ah, dois ignorantes, né? O do Camaro não soube esperar e o cara não pode evitar. Olha lá. Ai. Nossa, mano. Quase o caminhão pegou, hein? Ó a cagada, hein? Pela ignorância dos dois. Olha isso, cara. Bateu atrás dele, hein? Nossa. Ah, o que a gente anda para ozinar? Pai cidioca. O cara já se fodeu tudo, já. Ó o foguetão acelerando. Agora ele falando, isso aqui é polícia, ó. Ó, ele freou. Ah, viatura lá, ó. Provavelmente tinha algum radar antes de alguma coisa e pegaram o cara. Por isso que ele freou, mas já era tarde, já. Se fodeu. Isso acontece. Oh, meu Deus. O que foi que eu disse? Provavelmente esse cara estava bravo com o caminhão dele, que estava andando na pista da esquerda e não saía, né? Só que ele queria fazer um brake check com o caminhão é coisa de louco, né? Coisa de louco. Tá a vez pro cara, né, mano? É, tá repetindo o vídeo? Pra mostrar a ignorância, né? Duas vezes. Olha lá. Oh, meu Deus. O que é que o cara fez, mano? Que besteira. Tá fazendo graça, né? Ah, uh, essa machucou, hein, mano? Ai, pegou bem na porta o motorista, hein? Bateu forte, hein? Se machucou. Gostei daquele carro ali, velho. Carro tunadão. Eita! Eu já vi isso acontecer também. O toque ciclista ia passar, o cara abriu a porta e derrubou, pacotou o ciclista. Tire? Pneu? Pneu, eu não tinha visto isso. Pneu tava míssil. Caralho. Essa é a caralho. Essa é a caralho. Essa é a caralho. Puta merda, mano Cara, a ambulância bateu no carro do cara E o cara deu no Pegrest Pegrest Deu no Pegrest Caraca, mano Coitado do cara, bicho Cara, o cara freou As pessoas estavam passando a faixa A ambulância veio, deu nele e deu no cara Aí o cara vai embora, mano Ah, se fosse eu, eu ia voltar ali e tocar o terror, bicho Quer dizer, se fosse eu, tinha acabado o carro do cara, né Batendo um rinoceronte Vai chover, hein Olha lá Isso tá com zero de paciência, né, mano O cara subiu na guia Acravessou e vai embora Foda-se Olha É bem sossegado ainda Suce e fresca Ah, quem nunca fez isso também Quem que nunca perdeu uma entrada e nunca fez isso Quem que nunca fez isso Vai longe, hein, mano Coragem Não dando merda, né Ali onde ele tá, acho que não dá Ela tem que saber sair lá do outro lado Pra não se enroscar com ninguém vindo Tem que sair de pé embaixo Acelera, filha da puta Acelera Que o cara tá vindo Ela tem três faixas Dá pra carzear O cara foi bom O que é isso? Uh Nossa, mano Como é? O carro andou sozinho? Que diabo foi isso? O cara deu uma arregaçada no cara lá, né, mano Olha lá Andou sozinho Tem alguém no carro Ih, cara Que doideira, mano Vai saber, né Olha lá Caiu a roda, o carro Vixi Puta que cagada, hein, mano Puta Pior que eu já vi Quando você se senta assim, já, cara Já vi o cara Os caras tá na mesma direção Ir pro outro lado E voltar pro outro lado e bater Eu já vi isso Nossa, mano Que cagada, hein, bicho Bom, cambada É isso aí Espero que vocês tenham gostado do React Videozão que vai ao ar todo domingo Como eu falei Às 18 horas Deixa teu like Se você não é inscrito Se inscreve E acompanha essa caminhada Valeu Bom final do domingo pra todos E aí E aí Vamos lá.